Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama Ré. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o jogo contra o Fluminense está chegando, sabadão, porque saudade de ver jogo do Vasco. E agora é o que eu falei em alguns vídeos atrás, agora dá gosto, né, irmão? Não é aquele negócio, aquele time do Barbieri que entrava em campo, a gente sabia que ia perder. Era impressionante, foi desastroso, né, cara? Que começo desastroso, né? E não é por menos que o Vasco está aí, com 17 pontos só no Campeonato Brasileiro, já virado o turno. É, irmão, vamos ter que correr muito atrás, muito atrás dessa campanha horrorosa aí que o Barbieri fez no comando técnico do Vasco. Para essa partida contra o Fluminense, a gente deve ter mudanças, tá? Do Ramon Dias, essa semana teve aí os, tiveram os treinamentos e ele vai trocar uma peça, né? Pelo menos duas peças, uma é forçado. O Medel vai sair, volta o Zé Gabriel, assume o posto dele ali no meio de campo de volante. A zaga deve ser mantida com o Michael e o Léo, a mesma zaga que enfrentou o Bahia. Agora, na frente, tá? Na frente, a gente estava com aquela expectativa do Payet começar jogando. Parece que o Payet não está ainda 100% fisicamente, então o Payet não vai começar jogando. Porém, o técnico Ramon Dias não vem gostando do desempenho do Serginho ali como atacante de lado. Serginho foi bem contra o Atlético Mineiro, fez o gol da vitória, mas depois nas outras duas partidas contra Palmeiras e contra o Bahia, o Serginho não agradou. Ramon Dias não tem essa de titular absoluto, não. Ele vai trocando, tá? O cara treinou bem, ele vai trocando e essa semana ele testou três jogadores na vaga do Serginho. Testou o Rossi, testou o Sebastião Ferreira e testou também o Alex Teixeira, que inclusive foi muito bem no jogo treino contra o São Cristóvão, marcou gol e tudo. Desses três, Alex Teixeira, Sebastião Ferreira e Rossi, a tendência é que o Rossi seja o titular contra o Fluminense. Vamos aguardar aí essa movimentação do técnico Ramon Dias, mas ao que tudo indica, o Rossi será titular nessa partida de sábado, meu parceirinho, é essa a parada. Irmão, ontem teve rodada, né? Teve rodada e o negócio não foi tão bom, não. O Santos perdeu 3x0 em casa para o Cruzeiro, né? Talvez ali empatezinho também não seria ruim, porque o Cruzeiro também estava lá embaixo, agora o Cruzeiro deu uma boa subida, estava com 26, foi a 29, né? Deu aquela distanciada, né? Botou 12 pontos para o Vasco, por exemplo. Mas foi bom o Santos perder, porque aí o Santos mantém só ali 4 pontos para o Vasco. O Santos é o primeiro dentro da zona, né? A gente não tem que alcançar nenhum Santos, a gente precisa alcançar quem está fora da zona de rebaixamento. E quem está fora é Bahia e Goiás, os dois com 25 pontos, cara. É 8 pontos a mais que o Vasco. Irmão, a caminhada é longa, parceira. A caminhada é longa e é difícil, tá? Ontem o Bahia ganhou do Coritiba fora de casa, 4x2, tá? As falhas bizarras do goleiro do Coritiba, o Luan Poli, tá? E o Goiás joga hoje contra o Palmeiras, tomara que perca, né? Para a gente continuar ali, pelo menos 8 pontos, já é muito, né? Mas pelo menos 8 pontos do Goiás e do Bahia. Irmão, estava vendo números financeiros do Paie, né? Paie, quando chegou ao Vasco, o que ele trouxe? Vendeu mais camisa com o nome dele? Trouxe mais gente, né? Mais seguidores nas redes sociais do Vasco, tá? E aquele, lembra daquele cupom de desconto? Paie, 10, para você entrar como sócio com desconto e tal, pá? Irmão, isso aí gerou mais de 7 mil acessos de vascaínos entrando como sócios. Isso aí gera uma renda mensal entre 250 mil e 400 mil. Pô, irmão, o craque traz dinheiro. Alô, alô, 777, aprendeu agora? Agora, o craque traz dinheiro para a próxima temporada, ver se vocês montam um time para encher os olhos dos vascaínos, para a gente gastar, irmão, para a gente gastar. Eu gasto mesmo. Compro camisa oficial. Não estou morando no Rio atualmente, mas vou, joga. Irmão, se o time estiver bem, a gente fica louco atrás, cara. Né, 777? 777, ó, tem que entender isso. Falando em 777, tem eleição no Vasco, né? Vasco hoje, o futebol é administrado pela SAF. É uma coisa, né? Mas o clube continua a associação, né? Hoje o Salgado é o presidente e ontem eu trouxe a informação de que o Pedrinho deve ser candidato, né? Candidato à presidência do Vasco. Tá aí se unindo com o Edmundo, Felipe. Tem desembargador do STJD, tem uma galera aí querendo vir, né? Junto com o Pedrinho. Vamos aguardar aí. Lembrando que o futebol está na onda SAF, tá? Mas o Pedrinho, a intenção do Pedrinho é entrar para ficar mais ligado, ligar mais o clube. Hoje o clube está muito distante, né? Com o Salgado. Pedrinho quer manter um relacionamento mais íntimo com a SAF, né? E por isso que eu falei ontem, pô, relacionamento mais íntimo e tal, beleza. Mas Pedrinho, ó, cuidado, irmão, cuidado, mexer com essa política do Vasco aí não é o mais indicado, né? Para os ídolos, né? Eu lembro pra vocês, falei no vídeo de ontem com relação a outro ídolo que se meteu nessa e não deu certo. Foi o caso do Dinamite. Irmão, comenta aqui, parceiro, pra essa partida contra o Fluminense. tira Serginho, entra quem? Rossi, entra Alex Teixeira ou entra o Sebastião Ferreira? Quem você colocaria nessa vaga do Serginho de atacante ali pelo lado direito? Hoje o Peck, né? O Peck, nesse esquema do Ramon Dias, o Peck joga pela esquerda, o Verrete joga centralizado e o Serginho joga ali pelo lado direito. Quem você colocaria nessa posição? Alex Teixeira, Sebastião Ferreira ou o Rossi? Parceiro, deixa seu comentário aqui, ó. E aí, depois do comentário, não esquece. Curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV. É, pra o quê? Pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!